Estamos de volta ao vivo para toda a região. Vamos falar de informações, notícias que pesam no nosso bolso? Pois bem, a inflação tem feito muita gente repensar o consumo do nosso dia a dia mesmo. Uma pesquisa revela que 9 em cada 10 brasileiros foram obrigados a mudar os hábitos por causa dos preços altos. Na casa da dona Maria José, a cozinha, pequena, mas montada com muito capricho, se tornou um espaço enorme e vazio. A mesa de vidro, que já serviu de apoio para muitos almoços e jantares, hoje só reflete a imagem da desempregada que há meses tem preferido pular uma refeição para garantir a outra. Ah, vamos mudar da carne vermelha para o frango, a gente mudou. Ah não, vamos partir para o ovo. Mas o ovo também agora não está dando por quê? Desempregada? Na dispensa, um canto que passou a significar vazio. A geladeira que brilha por fora esconde o frio da fome por dentro. Até os eletrodomésticos tentaram ser vendidos. O dinheiro serviria para pagar conta de energia e de aluguel. Tem duas meninas, né? Uma de 27 e outra de 21. É elas que estão suprindo. Chega aqui, traz um leite, traz um pão, traz uma mistura. O que a gente tem que fazer para pagar isso aqui? Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Consumidor apontou que nove em cada dez brasileiros foram obrigados a mudar os hábitos de consumo por causa da inflação que está acima dos 12% no acumulado de 12 meses, segundo o IBGE. Você tem aumento de preços de arroz, de óleo de soja, da carne, do pão, da manteiga, que são alimentos que estão presentes na mesa de todos os brasileiros. Então, isso acaba impactando de uma forma mais pesada para as famílias de baixa renda, porque elas gastam mais da sua renda para adquirir esses alimentos. Então, elas não conseguem, por exemplo, fazer muitas vezes a substituição por serem alimentos básicos, ou como a renda é menor, elas não conseguem incorporar esses aumentos dentro da sua renda familiar mensal. É pelo olhar que seu Sérgio entende o que precisa ser feito. Ele conta que no momento a família vive de bicos, e que todo mês a prioridade é conseguir cerca de mil reais para o aluguel, que já paga com atraso. Eu jamais pego um valor alto para falar, vamos ao mercado, vamos fazer uma compra para durar 15 dias, vamos colocar assim. Não, faz muito tempo que a gente não faz isso. E essa é a realidade da maioria das pessoas nos dias de hoje. Todo mundo sofre com a inflação. Por quê? Porque o dinheiro que você tem no mês, ele não consegue comprar a mesma quantidade de produto no mês seguinte. Então, você vai perdendo o poder de compra. Então, uma inflação que fica aumentando toda hora, ela traz esse problema, que é a perda do poder de compra por parte das famílias. É, o poder de compra, para quem ainda não entende muito bem, é aquilo. Você chegar, o seu dinheiro, o seu salário não subiu. Mas cada vez que você vai no supermercado, você vê que você compra menos itens. O carrinho está ficando cada vez mais vazio, você não consegue comprar a mistura. Aí, na vez seguinte que você vai, como a nossa entrevistada ali acabou relatando, vai trocando a carne pelo frango, depois o frango pelo ovo, daqui a pouco vai ter que comer arroz, feijão e algum legume, porque a situação está delicadíssima, está muito complicado. E tudo isso é reflexo dessa inflação que está começando a ficar cada vez mais descontrolada.